Fala galera, it's me pra você que não me conhece, eu sou Rafael Oliveira. Se inscreva nas minhas redes sociais, os links estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E hoje a gente tá aqui no... no quê? E hoje a gente tá aqui no Orquidário Municipal da cidade de Santos. E hoje a gente tá aqui no Orquidário. E hoje a gente tá aqui no Orquidário Municipal da cidade de Santos. Tem um rato, rato de rua, rato de rua. Caraca. Não é, passarinho. É rato de rua. As cutias tem tipo uma casinha. Ele se escondeu quando a gente chegou. O rato mesmo? Rato, rato mesmo. O rabo com pedão. Que bonitinhas. Deve, deve. É tipo hamster, né? A passarinha tomou ele mó banho. É a segunda vez que ele fez isso. O tia é muito legal, dá vontade de levar pra casa pra brincar com o Greg. Parece um hamster gigante. É um hamster gigante. Ele tem que pegar um pôsterinho tomando banho. É tipo um porquinho da Índia. É um porquinho da Índia gigante. É um porquinho da Índia. Que vive aí, tranquilão, junto com os pássaros. É um porquinho da Índia gigante. Abraça essa árvore. Não caiu. Catar semente pra plantar em casa. Vamos experimentar o café purinho. A gente nem lavou, né? Oxi. Tem gosto de... Tem gosto de fumaça. Tem gosto de fumaça? Não entendi. Gosto esquisito. É só um caroço. Não entendi o gosto. E não lembra café. Lembra gosto de verde. É porque o bichinho não comeu. O bichinho tem que comer, tem que cagar o café. Não, mas esse é só um tipo de café. O café normal é só seco. Faz sentido. Tem tipo uma lojinha estranha ali. Não é lojinha, né? Que porra é isso? Museu? Vamos ver. Era pra ter água aqui embaixo, ó. Galera aqui é meio que uma vontade de trabalhar, meio estranho. Não tem nem água aqui, ó. Tem uma água seca até que pode dar uma dengue, né? Tem uma mirroca lá no centro. E aí? Tchau, tchau. Mostra o teto, parece a sala de herbologia do Harry Potter. A gente tá na sala de herbologia do Harry Potter. Mostra o teto. Parece muito Harry Potter, velho. Muito. Eu acho que a gente tá no filme do Harry Potter. Caralho, a cutia vai interromper o coito. Tem três, um só. Tem um monte de jabuti transando ali. Tá tipo uma orgia, mó galera transando. E tem umas cutias atrapalhando. Caralho, elas tão transando muito. Olha a cabecinha, vai pro lado e pro outro. Tá rolando uma orgia muito louca aqui. Essa classe ficou grávida, não vai saber nem quem foi. Olha que legal essa área que a gente tá agora. Tem tipo um... Uma garça. O que que é isso? Ele é um flamingo. É um flamingo, tem um flamingo. Eu nunca tinha visto um flamingo na minha vida. Ele não come muita coisa legal, porque ele tá meio claro. Ah, é verdade. Aquela cor do flamingo é de acordo com as algas que ele come. Se tá fraquinho assim, é que ele não come muita alga. Mas é cultura. Caralho, o pastor tá tipo bebendo água. Sendo que ele tava na água. Só na rebolada da bundinha. Olha esse, que bonitinho. É um mini pavão? É assim, né? É um pavão fêmea, o colorido só o mar. Ah, é. Aquilo que a gente viu voando é... Jacuassu. Jacuassu, não era pavão. okay, correlation. Amém. 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 No, não, 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 não. Tive a unicorninha. Amém. enorme, amém. 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 A gente entrou nesse lugar aqui que tá lotado de abelha, eu tô me cagando, é um viveiro de abelha, eu não vou ficar muito tempo aqui não, ai caralho, ai caralho, acho que eu bati ali e deve ter saído vários. Olha pra cima. O que? Ele mandou na cafinha, ela já olha pra mim. Nossa, ali tinha várias abelhas. O pior é que eles avisam que é a trilha de abelha depois que você entra na trilha já. Aí você tá no meio da trilha, você descobre que tem abelha. É trilha do mel. Então faz todo sentido ter abelha aqui. Voltado de abelha. Tá passando na minha orelha. Pode ser abelha. Tem um bicho aí. Não deve dar pra ver, mas tem um monte de abelhinha voando assim, ó. Tem vários. E eles só avisam depois. Se eu fosse alérgico, eu acho que eu sou alérgico. Se eu for picado eu posso morrer. Não pica abelha? Abelha é caralha. Elas são pequenas, né? Elas são minis abelhas. Caralho, essas abelhas parecem, são tipo umas minis abelhas, parecem mosquinhas, minis abelhas. Tô num cagaço do caralho. Parece que era tipo um lagarto, eu parei, eu achei que era um lagarto. O que que é? É nada, é uma folha. Galera, esse foi o Orquidário Municipal de Santos. Custa acho que oito reais pra entrar, né? Oito reais. Oito reais. Oito reais pra entrar. É baratinho, é legalzinho. A gente não aprova muito os animais presos, mas como a gente já tava aqui, a gente aproveitou pra filmar alguma coisa. E se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, galera. Valeu!